A CIDADE NO BRASIL 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 Que pedo, como foi aqui em Halloween Fez 2015? Verguíssimas! Estamos aqui em Coutitlán, eu sou Simson Agüevo e meus companheiros, os Alan Anaya, muito contentos, na verdade. Venimos esta noite disfrazados, eu sou o Conejo. Ele é DJ Trucos, DJ Ardilla, DJ Pesadilla. Oye, que tal os tratou aqui a gente? Que tal estuvo? Todo estuvo chingo, não? Estuvo incrível, um pouco difícil ao princípio por a energia que há, e o sonido que tem que ir equilibrando com cada banda, mas, no final, muito bem e contentos com a resposta da gente. Que vem para vocês? Estamos já no processo de gravar o próximo disco de Simson, por minha parte também está sendo como mais produção, e também um projeto por aí com um amigo que tocava com Simson Agüevo, que se chama La G. Vamos a sacar algo juntos, a ver que sai. E muitas mais fechas, mas já para o início do ano. Nós prometemos novas canções, novo disco, novas giras, visitar mais cidades, fazer mais videoclips, echarle mais ganas, seguir representando por aqui. Afortunadamente, a gente de internet nos apoia sempre muito, dando cliques, dando likes, vendo todo o processo de nós como raperos, e queremos que siga vindo a banda aos shows, que eu acho que é o mais importante. Nos vamos bem nas redes, nos vamos bem nos shows, mas eu acho que podemos lograr o mais grande para que a generação de este ano, do Hip Hop, de uma boa página da história do Rap em México. Um saludo para Hugo Rock de parte de Simson Agüevo, e os Alan Anaya. Visita por favor www.facebook.com, el Simson Agüevo, arroba Simson Agüevo en Twitter, en Instagram, arroba Simson Agüevo, www.soundcloud.com, Amor e paz para todos! Obrigado.